Abertura Festa genuína Olha o remate O Panaguá estava lá Joga a rasteira Nas costas dos Devezas Que tiro este agora Golo É do Benfica E o Benfica passa para a frente. Foi um belo trabalho de pressa. No atual, seguir a bola logo primeiro em campo. Depois, sobre o segundo. Bernardo Silva voa para cabecear. Bom livro. Podia ter sido muito perigoso. Vai declarar o tiro. Isto foi disparado. Não era fácil marcar um golo àquela distância. O contrato é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o golo. Tenta isolar o colega. Bola no espaço. O contrato é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o golo. Sanka recuperar a bola. Conseguiu receber a bola. Bola muito perigosa. A pedir Lacazette. Aquele passo merecia outro desfecho. É, mas o golo tem que acontecer neste lance. Com só a senhora. A defesa foi apanhada em contrapé. Tenta abrir uma brecha na defesa. A bola tem que fazer o golo. E remata. Bernardo Silva. Mato Vidi. Estava lá para recheçar o brito. Sai o remata. E consegue fazer o golo para longe. E vai marcar. Pode tentar dali. Tenta novamente. É um bom remata. Marca o fim do Bernardo Silva. Alasio esteve muito bem. Mais atento para aproveitar as oportunidades. E arrancaram os segundos 45 minutos da partida. Alasio precisa se concentrar no segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o golo de qualquer maneira. Pode sair o tiro. Aí está. Alasio volta à luta pelo resultado. Empate. Pedro, se procurarmos o próprio paternidos no dicionário ilustrado do futebol, eu aposto para... Pode sair o remate. O Barretes esteve em grande. Matuidi. Matuidi. Sabit. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. Pode atentar o remate. E salta na trave. Tentou o chapéu, mas espalhou o gesto técnico. Teria sido um grande golo. Se não está a falhar no controle da bola. Tenta isolar o colega. Recebeu o passe e põe o Agüero. Contra-ataque ganha força. Isola o colega com este passe. E o guarda-ataque ganha força. E o guarda-ataque ganha força. E o guarda-ataque ganha força. Boa intervenção do guarda-ataque. E vai fazer um passe com o Prigo lá para a frente. Arranca com a bola nos pés. Estava lá para cortar o prigo. Ganha o lançamento. Azar. Vira o jogo mais à esquerda. Fica a bola para trás da linha defensiva. Quem procura a melhor opção? O Bento. Vai lá o terceiro andar. Foi uma boa defesa. O guarda-ataque foi o grande herói neste lance. O gol parecia certo. É incrível como ele consegue parar aquela bola. Esola o colega com este passe. Joga arrasteiro por Savic. Vai sair o remate. Fez tudo bem. Foi uma pena aquele remate. Um bom lance de futebol. A bola bate no poste. Passam o Prigo e voltam a respirar de alívio. É um estonto. Tenta isolar o colega. Mete a bola. E vai-se embora o perigo. Alexis Sanchez. Soa o apito para o Filipe Jorginho. Entramos por um colocamento noce. Tenta meter lá na frente. Mané. Com Cobiá. Vai arrematar. Galerón. Recebeu a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gelenta sacudir. E não consegue faturar. Um gol pode ser o suficiente para decidir este jogo. E ele acaba de perder esta grande oportunidade. Olha a oportunidade. Tem tudo para tentar o golo. Corte magistral. Salvou a equipa. São lances que se treinam todos os dias. Mete um passo longo para o espaço. É uma boa intersecção. No momento certo. Alexis Sanchez. Não conseguiu enquadrar o passo com a desmarcação. É, a intenção estava lá. Mas o passo não foi bem escutado. Passo muito perigoso. Bola arrastada. Acerta. Remate. Chegamos ao fim da primeira parte do prolongamento. O Filipe rondar a baliza. O resultado continua completamente em aberto. E a razão é a qualidade das equipas e a sua capacidade física. E a partida já aproveita o planco. Messi. Cortou com segurança. Isola o colega com este passe. Volta em lançar o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode fazer o golo. Marcelo. Faltou um rasgo de criatividade para transformar esta fossa de bola num lance perigoso. Isola o colega com este passe. Aquele desvio afastou o perigo. Mas é ponto a pé de canto. É uma alteração, claramente, para retoscar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. El Charaui. Agora não há tempo para colocar a bola cá atrás. Precisa de se pôr o mais inédito. Alexi Sanchez com a bola. Lacazette. Messi. Segue para Messi. Foi uma defesa com D grande. Alexi Sanchez com a bola. Calerón ganha terreno pelo flanque esquerdo. A defesa foi apanhada em contrapé. Sai a rede. Vai tentar o golo. O guarda-rede estava lá. E a decisão do jogo vai para as grandes penalidades. Os penaltis não são uma questão de sorte. São uma questão de qualidade técnica e concentração na hora do rebate. Asa vai apontar o primeiro penalti. Asa prepara-se para bater a primeira grande penalidade. E o penalti é defendido. O guarda-redes parece que caleu o pensamento do marcador. Sabia exatamente para onde a bola ia. É um dos melhores marcadores de penaltis. Conseguirá mostrar porquê. Falhou também. Incrível. Está tudo empatado. El Charaui. Assuma a marcação da segunda grande penalidade. Notável defesa. É verdade que não foi o penalti mais bem marcado do mundo. Mas há que dar mérito ao guarda-redes de ter ido buscar aquela bola. Foi um ramato muito bem colocado. Alásio. Pode empatar a contagem neste lance. Sem problemas para o guarda-redes. Ele estava a contar com o guarda-redes atirado para um dos lados. Mas ele nem se mexeu e o ramato vem mesmo à figura. Foi ao poste. Esta simentrada era o penalti perfeito. O guarda-redes estava batido. Mas a bola bate com fé. Alásio. Vai tentar colocar tudo na destaca zero. Grande defesa do guarda-redes. Este foi um exemplo de concentração total. Buffon precisa defender esta bola. É o tudo ou nada. E não consegue converter. O ramato tinha tudo para entrar, mas a bola bate com o ferro. Às vezes ela ainda ressalta e entra, mas desta vez nem isso aconteceu. Alásio precisa de marcar para não entregar a vitória já neste lance. Marcou o penalti e a equipa continua a lutar. O guarda-redes para um lado e a bola para o outro. Parece simples. Buffon tem de defender este penalti. Incrível. Tinha de defender esta bola e não vacilou. O guarda-redes foi muito mais esperto. Parecia que sabia para onde a bola ia. Uma grande defesa. Chegamos à morte súbita. É marcar ou morrer? E falhou! Buffon precisa de defender a grande penalidade para manter a equipa na luta. Defende no momento que a equipa mais precisava dele. O segredo esteve com o guarda-redes mantive o olhar fixo na bola. E não se deixou enganar pelas tentativas que o jogador fez para o desconcentrar. E agora vamos para a temível morte súbita. Bem marcado. O guarda-redes foi completamente enganado e atirou-se para o lado contrário. O Benfica precisa de marcar para não entregar a vitória já neste lance. O Benfica tem de marcar. Não há outra alternativa. Defende o remato e garanta a vitória. Alásio mostrou mais eficácia na luta dos penaltis. E é só por esse motivo que merece sair daqui com a vitória. Foi um jogo muito longo. Talvez esta não seja a melhor forma para encontrar... Fora a redada curta! Fala a41na! Fala a by Vegetta! Fala a correlation, leve quebre-se para a vitória. Fala a